Fecho parêntese e faço nova pergunta. E por que tudo começa com o dever do fiel cumprimento da Constituição? Resposta igualmente fácil. É que esse documento de nome Constituição é fundante de toda a nossa ordem jurídica. Diploma inaugural do nosso direito positivo, portanto. E o supremo em hierarquia normativa. O constitucionalista eminente Michel Temer dá lições primorosas quanto ao conceito de Constituição e de poder constituinte. A Constituição é a primeira e mais importante voz do direito aos ouvidos do povo. Donde seu caráter estruturante do Estado e da própria sociedade há um só tempo. Certidão de nascimento e carteira de identidade do Estado. Projeto de vida global da sociedade. Daqui já se vislumbra o que mais importa. Esse diploma jurídico de nome Constituição provém diretamente da nação brasileira. Única instância de poder que é anterior, exterior e superior ao próprio Estado. Por isso que, pela sua filha unigênita, que é a Constituição mesma, a nação governa permanentemente quem governa transitoriamente. E o faz, aqui nesta terra, Brasilis, pelo modo mais intrinsecamente meritório. Pelo modo mais cristalinamente legítimo. Pois o fato é que a menina dos olhos da nossa Constituição é a democracia. Democracia que nos confere o status de país juridicamente civilizado. Primeiro mundista. Pois os focos estruturais de fragilidade do país não estão em nosso arcabouço ou guarda-chuva normativo. Mas no abismo que se rasga entre a excelência da Constituição e sua concreta incidência sobre a nossa realidade socioeconômica e política. Democracia, enfim, que se enlaça tão intimamente a liberdade de imprensa que romper esse cordão umbilical é matar as duas, a imprensa e a democracia. Com efeito, o mais refinado toque de sapiência política da nossa última Assembleia Nacional Constituinte foi a erigir a democracia como sua principal ideia-força. O pinacular princípio de organização do Estado e da sociedade civil. Sabido que, de todas as formas de estruturação estatal societária, somente a democracia que se funda na soberania popular. Democracia que toma o nome de federação, quando vista sob o ângulo da divisão espacial do poder político. O nome de república, já sob o prisma da tripartição independente e harmônica dos poderes estatais. Daí esses dois anéis de Saturno, que são a indissolubilidade de laços e a autonomia política em se tratando do condomínio federativo, diria o ministro Celso de Mello. Daí os princípios da eletividade dos governantes, da temporariedade dos respectivos mandatos, da responsabilidade jurídica pessoal, individual, de todo e qualquer agente público, do controle externo a que todos eles se submetem em se tratando de república. Democracia, enfim, que mantém, democracia, enfim, repito, que mantém com a liberdade de informação jornalística uma relação de unha e carne, de olho e pálpebra, de veias e sangue. Claro que há muito mais a elogiar em nossa Constituição, mas não em um discurso de posse. Discurso que, pelo que vejo ao redor, nem se faz acompanhar de um bonito arranjo de flores para tornar a plateia menos indefesa. Por isso que tento abreviar as coisas, dizendo em síntese o seguinte, a nossa Constituição tem o inexcedível mérito de partir do melhor governo possível para a melhor administração possível. A melhor administração, porque regida pelos princípios republicanos e cumulativos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dando-se que a moralidade tem na probidade administrativa o seu mais relevante conteúdo, pois sua violação pode acarretar a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível e sob a cláusula de que, eminente Procurador-Geral da República, que sob a cláusula de que tais ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis, ou seja, a Constituição rima, erário ou sacrário, publicidade a seu turno, como sinônimo perfeito de transparência ou visibilidade do poder, como princípio de excomunhão a ruinosa cultura do biombo, da coxia, do bastidor, a silhueta da verdade soaçante em vestidos transparentes. Já o melhor governo possível, porque não basta aos parlamentares e aos chefes de poder executivo a legitimidade pela investidura, é preciso ainda a legitimidade pelo exercício, somente obtida se eles, membros do poder, participando da vitalização, partindo da vitalização dos explícitos fundamentos da República, e todos sabem, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político, venham a concretizar os objetivos também explicitamente adjetivados de fundamentais desse mesmo Estado republicano. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a imaginação, erradicar a pobreza e a marginalização, a maior de todas as políticas públicas, e reduzir as desigualdades regionais e sociais. Promover o bem de todos, sem preconceito de qualquer natureza. Posição em que também fica o poder judiciário. O poder judiciário também fica ali estrategicamente situado entre os fundamentos da República e os objetivos igualmente fundamentais dessa República. Mas há uma diferença. Os magistrados não governam. O que eles fazem é evitar o desgoverno, quando para tanto provocados. Os magistrados não mandam propriamente na massa dos governados e administrados, mas eles impedem os eventuais desmandos do que tem esse originário poder. Os magistrados não controlam permanentemente e com imediatidade a população, mas têm a força de controlar os controladores em processo aberto para esse fim. Os magistrados não protagonizam relações jurídicas privadas enquanto tais, enquanto magistrados mesmos, porém se disponibilizam para o equacionamento jurisdicional de todas elas. O poder judiciário, em terceiro e último lugar, há uma razão lógica e cronológica, onde há menção do poder judiciário em terceiro e último lugar, no rol dos poderes estatais. Primeiro, o legislativo. Segundo, o executivo. Terceiro, o judiciário. Para facilitar essa compreensão final de que o poder que evita o desgoverno, o desmando e o descontrole eventual dos outros dois, não pode ele mesmo se desgovernar, se desmandar, se descontrolar. Mais que impor respeito, o judiciário tem que se impor ao respeito. Me ensinava meu pai, João Fernandes de Brito, juiz de direito de carreira do Estado de Sergipe e da minha cidade de Propriá. Uma frase. Se ao direito cabe ditar as regras do jogo da vida social, mormentas que mais temerariamente estabilizam a convivência humana, o direito é o próprio complexo das condições existenciais da sociedade, ensinava Von Ehring. O poder judiciário é que detém o monopólio da interpretação e aplicação final do sistema de normas em que esse direito consiste. O judiciário é a definitiva âncora de cognição e aplicabilidade vinculativa do direito, como uma espécie de luz no fim do túnel das nossas mais acirradas e até odientas confrontações. Derramamento de bilis não combina com produção de neurônios. É o poder que não pode jamais perder a confiança da coletividade, sob pena desgarçar o próprio tecido da coesão nacional. Pronto, concluo este passar em revista a nossa Constituição para dizer que ela, sabendo-se primeiro mundista, investiu na ideia de um poder judiciário também primeiro mundista, como com outras palavras, disse o ministro César Peluso, ainda há poucos meses, quando dá do início, quando dá abertura do ano judiciário. Pelo que a Constituição fez dele, poder judiciário, um único poder estatal integralmente profissionalizado, centralmente estruturado em carreira e sob os mais rigorosos critérios de investidura, assim no pleno do conhecimento técnico quanto do comportamento ético para os magistrados, sempre vigorou a lei da ficha limpa. Habilitou a melhor saber de si e dos outros, saber de si e dos outros poderes, pois as respectivas linhas de competência funcional são por ele, poder judiciário, interpretadas e aplicadas com definitividade. A Constituição impôs aos juízos, aos juízes de primeiro grau, a frequência e o aproveitamento em cursos de formação e aperfeiçoamento técnico, até como pressuposto de promoção na carreira. Tudo isso de parelha com a imposição de bem mais rígidas vedações, de que servem de amostra a sindicalização e a greve, filiação a partido político, participação em custos processuais, acumulação de cargos, salvo uma de magistério, percepção de horas extras, mesmo sabendo que nenhuma categoria funcional pública, nenhuma, supera os magistrados em carga de trabalho, inumeráveis que são as chamadas ações judiciais. Todos nós magistrados, quando vamos nos recolher à noite para o merecido sono, dizemos mentalmente ou inconscientemente, Senhor, não nos deixeis cair em tanta ação. Enfim, a Constituição conferiu aos magistrados a missão de guardá-la por cima de pau e pedra, se necessário, por serem eles os seus mais obsessivos militantes, a adjetivação de obsessivo é da ilustrada jornalista, Dora Kramer, que também nos honra com sua presença. Por isso que eles, os magistrados, fazem do compromisso de posse uma jura de amor e têm que transformar seus pré-requisitos de investidura, como notável saber jurídico e reputação ilibada, em permanentes requisitos de desempenho. Agora eu termino com a parte mais devocional da função judicante. Peço o Vênia para fazê-lo. Os magistrados julgam os indivíduos seus semelhantes, como é difícil o julgamento dos próprios semelhantes. Os magistrados julgam os grupos sociais, as demandas do Estado e contra ele, os interesses todos da sociedade. Tem que fazê-lo. O poder legislativo não é obrigado a legislar, mas o poder judiciário é obrigado a julgar. Tem que fazê-lo com a observância destes requisitos mínimos. Primeiro, o que se exige do magistrado, com um tipo de preparo técnico, competência profissional, que vai da identificação dos dispositivos, e às vezes são tantos, aplicáveis ao caso, à revelação das propriedades normativas deles. Os textos jurídicos a interpretar são ondas de possibilidades normativas, para me valer de expressão cunhada, ministro Lewandowski, pelos físicos quânticos do início do século XX e a propósito das partículas subatômicas dos prótons, elétrons e neutros. Os dispositivos são ondas de possibilidades normativas. Com serenidade ou equilíbrio emocional, pois é direito subjetivo fundamental do juridicionado saber que o seu processo está sob os cuidados de um juridicionante sereno, equilibrado, calmo. Calma, porém, que não se confunde com lerdeza, tendo em vista o direito constitucional à razoável duração do processo com os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, sem confundir jamais o papel de julgador com o de parte processual, pois o fato é que juiz e parte são como água e óleo, não se misturam. Tratando as partes com urbanidade ou consideração, o que implica descarte da prepotência e da pose. Permito a minha coloquialidade ainda uma vez, quem tem o rei na barriga um dia morre de parto. Promovendo a abertura das janelas dos autos, e aqui vem uma questão muito polêmica, promovendo a abertura das janelas dos autos para o mundo circundante, a fim de conhecer a particularizada realidade dos seus jurisdicionados e as expectativas sociais sobre a decisão objetivamente justa para aquele tipo de demanda. Juiz não é traça de processo, não é ácaro de gabinete e, por isso, sem fugir das provas dos autos, nem se tornar refém da opinião pública, tem que levar os pertinentes dispositivos jurídicos ao cumprimento de sua pouco percebida, mediata ou macrofunção de conciliar o direito com a vida, não apenas de sua imediata ou microfunção de equacionar conflitos entre partes nominalmente identificáveis, exigindo-se-lhes, no entanto, fundamentação rigorosamente técnica. distinguir outro papel do magistrado contemporâneo, distinguir entre normas que fazem o direito evoluir apenas por modo tópico, pontual, à base de modestos critérios de conveniência e oportunidade e normas decididamente ambiciosas quanto à matéria por elas conformadas, pois, agora sim, ditadas por critérios de imperiosa necessidade. O ministro Gilmar Mendes também tem enfatizado esse aspecto. Normas, estas últimas, que infletindo, infletindo sobre a cultura mesma de um povo para qualitativamente transformar essa cultura com muito mais denso teor de radicalidade, fazem do direito um mecanismo de controle social, sim, como qualquer outra norma, e ao mesmo tempo um signo de civilização avançada. Por isso que demandantes essas normas de interpretação ainda mais objetivamente fundamentada, pois vão além da simples introdução de novos comportamentos sociais para mudar mentalidades e, assim, transformar pessoas. E nós sabemos que há pessoas que experimentam imensa dificuldade para enterrar ideias mortas. a exemplo daquelas normas que, na Constituição mesma, consagram políticas públicas de enfrentamento dos fatores de desigualdade sociais, aqui embutidas as que democratizam o acesso das pessoas economicamente débeis à justiça e que prestigiam o aparelhamento das defensorias públicas. Ou as normas de cerrado combate à improbidade administrativa e complementarmente propiciadora das ações de ressarcimento ao erário. As normas promocionais da inata dignidade das mulheres, dos negros, dos sofredores de deficiência física ou mental e as chamadas leis da ficha limpa, Maria da Penha, Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de Defesa e Proteção do Consumidor, ProUni ou Universidade para Todos, Lei de Acesso à Informação, comentada ainda há pouco num diálogo franco com a eminente Presidente da República, Dilma Rousseff. Normas, portanto, normas ainda definidoras de um desenvolvimento nacional em que a livre iniciativa exerce um papel de vanguarda, conciliatoriamente com os valores sociais do trabalho, fortalecimento do mercado interno criação e refinamento de tecnologias nacionais, proteção e preservação do meio ambiente. Nunca podemos esquecer que as matas virgens são as que mais procriam. Manejar, diante do caso das teses em confrontos, os dois conhecidos hemisférios do cérebro humano. Esse é um papel atualíssimo, contemporâneo, dos magistrados. Manejar o lado direito do cérebro, no qual se aloja o sentimento. Os dois hemisférios são categorizados como tais pela física quântica e pela neurociência. O lado direito do cérebro, no qual se aloja o sentimento. O lado esquerdo, locus do pensamento. No sentimento, a geração da energia a que chamamos de intuição, contemplação, imaginação, percepção, abertura para o outro e também para a sociedade em geral. Disposição para dialogar com a própria existência. Nunca, jamais, coisificar as pessoas e, se possível, personalizar as coisas. presentificar a vida e, assim, compartilhar a experiência que Heráclito, 540, 480 anos antes de Cristo, traduziu com a máxima de que, aspas, o ser das coisas é o movimento. Ninguém entra duas vezes nas águas de um mesmo rio, pois o fato é que, na vida, tudo muda, menos a mudança. Só o impermanente é que é permanente. Só o inconstante é que é constante. De sorte que a única questão fechada deve ser a abertura para o novo, embora não devamos confundir o novo com o fashion. Se tudo é incerto, se tudo é incerto, é porque é certo mesmo que tudo seja incerto. Se tudo é teluricamente inseguro, que nos sintamos seguros na telúrica insegurança das coisas. é o nosso lado emocional, feminino, artístico, amoroso, sensitivo, corajoso, por saber que quem não solta as amarras desse navio de nome coração, corre o risco de ficar à deriva é no próprio cais do porto, que é a pior forma de ficar à deriva. Lado do cérebro mais sanguinhamente irrigado, a ciência comprova isso, o lado feminino. e que tanto nos catapulta para o mundo dos valores, bondade, justiça, ética, verdade, estética para lembrar os gregos, quanto nos livra das garras da mesmice. Com a virtude adicional, o lado direito do cérebro, o sentimento, de abrir os poros do pensamento, ou inteligência dita racional, para que ela se faça ainda mais clara, mais profunda e mais alongada no seu funcionamento. do cérebro, oumerita,